E aí, gente, tudo bem com vocês? Vocês conhecem a dança chamada Danças Urbanas? Vocês sabiam que Danças Urbanas é basicamente a mesma coisa do que Street Dance? Vamos aprender um pouquinho mais? Acredita-se que o Street Dance começou no momento onde músicos e dançarinos pegam a sua arte e vão realizar nas ruas dos Estados Unidos. Gênios? Temos vários. Michael Jackson e James Brown, por exemplo. E aí, preparados para aprender o Moonwalk? Vem comigo! No passo de hoje, nós vamos marcar meia ponta na perna direita e a nossa perna esquerda nós vamos levar lá para trás. Então vem! Passo 1, meia ponta, trocou. Passo 2, vamos fazer voltando? Viramos, meia ponta, deslizou. Passo 1, passo 2. Simples, não? Então agora, bora praticar! Vem comigo! Calma, Bruna, mais uma vez! Isso, muito bom, já melhorou! Nada como a prática. Claro, sempre quando o movimento é novo, a gente tem que praticar, não tem como. E aí, fantástico, né? Tenho certeza que você vai arrasar nas suas festas. Então, ó, te encontro no próximo vídeo. Espero que os seus passos te guiem até lá. Um beijo!